E essa menina de vermelho vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão, usador de cabana Que de cara ela tem grana pra gastar Ela, também usa lua e petão Ela gosta de praia, gosta de balada Principalmente de gastar dinheiro E vai pro Guarujá ou até o beira-mar Copacabana, Rio de Janeiro Ela tem um cartão sem limite Comprar chandão e fogar de camada Põe a sandália, gladiador Que eu me amarro Ela mete em mala de greve portada Perfume 2x2 Unha desenhada, ela é top de linha Quem é essa menina de vermelho vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão, usador de cabana Que de cara ela tem grana pra gastar Ela, também usa lua e petão Quem é essa menina de vermelho vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão, usador de cabana Que de cara ela tem grana pra gastar Ela, esqueci essa marca Mas também eu esqueci porque ele chegou aí pra gastar mais eu Patrick, boletinha do Arrocha Chama Pega a bebida, amigo Chama ou peste Essa menina de vermelho vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão, usador de cabana Que de cara tem grana pra gastar Ela, também usa lua e petão Gosta de praia, gosta de balada Principalmente de gasto dinheiro O Guarujá tem o beira-mar Copacabana, Rio de Janeiro Tem um cartão sem remédio Compra xandói, folga de camaro Põe sandália gladiador Que eu me amar Mete mala de greve portada Perfume de um antio Unha desenhada, top de linha Essa menina de vermelho vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Sado de cabana que de cara tem grana pra gastar Ela, também usa lua e petão Meu parceiro Ivan, o rei dos acessórios Tamo junto e misturado, viu? Chama Pazani Pô, tô, tô Fugindo o cavalo Diário do CD Jeff e CD Tamo junto Coleco e CD Lodo e CD E aí, sete cintas Ha, ha, ha Ha, ha, ha